Música 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 Boa noite, meus amigos. Agora vamos começar a fazer um vídeo buraco. Mas vamos começar a fazer um vídeo. Eu vou usar meu vizinho. Eu vou usar tudo shacone. Todas as lexas são plimadas, 8 lexas, 8 lexas, 4 lexas, 5 lexas, 4 lexas, 4 lexas, 4 lexas, 3 lexas, 2 lexas, 2 lexas, 1 maço de colandre e 1 maço de colandre e 1 maço de colandre. Vocês, se não gostarão do colandre, vocês podem ver o colandre. Apois de colandre, vou usar apenas mauro pibre, e um pouco de limão, um pouco de alface, um pouco de limão, e um pouco de limão para as lexas. Agora, vamos começar a preparar as lexas. Agora, vamos começar a preparar as lexas. Agora, vamos começar a preparar as lexas. Comprarar as lexas. Vou usar um glico de alface. Vou colocar um glico de alface. Vou colocar as lexas. Vamos todos nós. Acabamos com os melejantes, nós precisamos fazer este parte de louco para evitar que fique dentro. Loco na parte e vou levar algumas muitas moldas. Não toda madeira. Por isso? Porque as melecidas, as melecidas, não se estigamos. E quando as melecidas, as melecidas, as melecidas, ficam muito escutadas. E nós não queremos isso. Então, eu vou colocar as melecidas. Vou fazer isso. E com esse jeito, eu vou fazer todas as melecidas. E com esse jeito, eu vou fazer todas as melecidas. E com isso, eu vou fazer todas as melecidas. E com essa coisa. E com essa coisa. E com essa coisa. Eu vou fazer todas as melecidas. E com essa coisa. E com essa coisa. E as peças de uma bebida nos pucuram E nos pucuram E no pucuram E no pucuram Vamos pucuram Então, vamos pucuram No pucuram Para não usar outro assis Vou colocar esse jeito para que ele fique mais saudável. e E colocamos um pouco de arroz E colocamos um pouco de arroz Vamos fazer isso e a gente coloca no colapas para não se espirar quando se esvizem e a gente pode pegar para que se esvizem para que se esvizem assim como se esvizem para que se esvizem até que se esvizem até que se esvizem até que se esvizem a gente vai fazer e vamos tratá-lo para que se esvizem agora vamos vamos usar o no como se esvizem aqui está preparado Eu vou colocar o fogo na água Eu vou colocar o fogo na água É pronto e o fogo na água Vou colocar o fogo na água Vou colocar o fogo na água Vou colocar a água Cprobamos um grande chão, colocar em 1 garrafa de 170g de polêmica, e preparar o cremado. the cremado corta de 1 chão E o colar com esse tipo de pedaço, para fazer um tipo de pedaço 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 de pedaço. E a partir de pedaço 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 Agora vamos fazer um pouco de limão. Depois de limão, vamos fazer um pouco de limão. Agora, vamos colocar a boa forma. Aqui vamos colocar um gato de salmão, e vamos fazer um gato de salmão, e vamos fazer um gato de salmão. Vou colocar 2 gato de salmão, 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 Vamos dar uma vez para a Liza Porque o meu filho está em suas dificuldades E ele precisa de vitamina Deixe-me ver o que você está em suas dificuldades Quando você está em suas dificuldades, você pode usar o tipo? Porque o meu filho não quer o tipo Vamos! Nerva! Fala, ela é. Gana, baby! E essa é agora! E é ela. Fala, Liza! E ela! Agora, nós vamos começar a dar a Erst. E fazer a Cálехia- Cálια. Bem, com essa forma, cortamos a Cálatas de DeViera Degas. E o mesmo tipo de pibes. E o mesmo tipo de pibes. É pronta para os pibes. Quando o pibes do pibes, o pibes do pibes, E depois de 1,4 ou 20 minutos, ele começa a pegar a sáchar e caramellar. E com esse modo, o mais rápido, o mais glico, o mais glico e mais glico, o mais glico. Então, você vê que está ficando, que está ficando, que está ficando, que está ficando, e que está ficando. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar os piperes. Vou colocar um pouco a futeio, para não ficar muito, vai ficar ficando. E o mais é um pouco mais gênero, mais é um pouco mais gênero. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui com os piperes. E agora está a hora de fazer as plantas. Vamos começar a fazer as plantas. Já já fiz as plantas, como eu estou explicando, para as plantas. Então, nós vamos cortar duas férias. Nós vamos fazer isso em dois férias. Não vou poder fazer isso em dois férias. Se torna fogo com o férias, é deixa eu colocar isso em um pouco. Vocês já sabem, nós somos uma bebida várias. Nós dissemos em casa e para casa! Os tomates já estão prontos, e os tomates já estão prontos, e os tomates já estão prontos e prontos. Veja como é que está chegando? É que está chegando com um pouco. Então, aqui está o ponto. Vamos colocar aqui e colocar o tomate. . . . . . Afei um pouco de limão para se misturar tudo para colocar tudo para colocar tudo. Você vê que a tomatei bastante chumado. Se você vê que a tomatei não tem muito chumado, Vou colocar um pouco de água com um pouco de água Eu não vou colocar água porque tem bastante água Então, vou colocar um pouco de água Vou colocar um pouco de água É um pouco de água, mas deve ser um pouco de água Então, não vou colocar mais de água Também precisamos colocar um pouco de boulos, um pouco de mauro de filhão e um pouco de frango, um pouco de frango de frango, um pouco de frango, contando uma espécie de frango de guilhão, Agora, vamos ver o fogo. Vamos ver o fogo. Vamos ver o fogo. Vamos ver o fogo. Vamos ver o que acontece com as melitzanas. Se você está pronto, acho que estão prontos. Vamos ver. O fogo não secar o fogo, porque o fogo vai precisar. As leves, as leves, as leves, as leves, são mausas. E o que faz? Nós vamos deixar o fogo para o fogo. Nós vamos fazer o fogo, o maizanó e o colandro. Então, eu vou colocar as fracas de fracas de açúcar, que são mais limites. Vou colocar as fracas de açúcar para que se estivesse no final. Vou colocar as fracas de açúcar para o fim. Vou colocar os fracas de açúcar. Ah, a aroma. Como gostou. Este é o colandros, é muito bom. E também na fracas de açúcar, não pode não perceber o aroma. Vamos colocar o fracas de açúcar. Tomamos a deslizante e a deslizante e a deslizante. E a preparada! Vamos para tomar as fãs de Factory. Aqui vamos pegar os peusos para as fãs. Vamos para as fãs do menu com um menir. Vejam o que são coradas e estão esmerizadas. E também vai estar no chão Então, vamos abrir o seu bolo Agora vamos abrir a mão Aprocamos 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 chamar abrom Fajamos Aroita, salão, salão O que você vê, é um pouco de água multidão O que você vê, é um pouco de água Então, se você encontrar um pouco de água Para não colocar tudo isso Então, o que a água está se sendo Aqui está na piscina Há um pouco de água Vamos para o fogo. Vamos para o fogo. Quando o fogo está com um pouco, vamos para o fogo. Quando o fogo está com um pouco, vamos para o fogo. É uma boa sorte. E chegou a hora de pegar o fagetão Foi por cerca de 50 minutos Ele recebeu o fagetão E você vê como é lindo É um bom tipo de graça É um bom tipo de fagetão É um bom tipo de fagetão É um bom tipo de fageta E eu espero que vocês gostem dessa reunião e vamos a servir-se. Vamos a servir-se. Uma meliçanoula e outra meliçanoula. Não tem nada de água, não tem nada de água, não tem nada de água, não tem nada de água. E vou colocar um decor de vásilico de fresco para a fotografia. Vou colocar um decor de vásilico de fresco. Vou mostrar um pouco. É um decorante. É um decorante. Eu adiciono o futebol para fazer um alimento de comida anteriormente, eu vou fazer um alimento e da comida que você gosta de fazer. Eu vou fazer um alimento de comida feira, ou seja, qualquer tiraira que você gosta, e sem tiraira de fazer um alimento e não tem tigar, Então, eu tenho perdido as ferramentas, e eu espero que vocês gostem da sua receita. E aqui terminou o vídeo hoje, a receita da receita da receita. E eu espero que vocês gostem da receita da receita. E vocês gostem da receita da receita da receita. E vocês gostem da receita da receita, uma receita, um comentário, pressa o botão com a receita, ou se você já está aqui muito tempo, check se você está botão para os próximos vídeos. E vocês gostem da receita da receita da receita da receita. Uma semana, uma semana, uma semana, uma semana, e depois de dois meses, 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 a resposta é que, desde que o dia se feita o ódio e não vou para o curso, eu vou dar uma pesquisa. Eu vou dar uma pesquisa. Então, se eu vou para o outro tempo, não vou. Não tenho programado algo. Se eu vou para o outro tempo, agora vocês estão, depois do tempo, a minha família é a minha família e tudo que eu falo temos uma reunião no dia 9 Iulia no Próxenio no Rússico Próxenio então, vai perguntar muito para vocês, especiais, hoje em dia qual é a relação que eu tenho com o Rússico Próxenio e o Rússico Próxenio então, em primeiro eu estou falando que eu sou de Pondiaque e com Armaenicais e com Armaenicais de parte do meu pai e minha mãe era Armaenicais e eu moro em e o Rússico Próxenio Pondô Diz, na prêmio Sosovieta União. Na sâniora com a Turquia. E as duas duas partes, o pai e a minha mãe é de Samsona e da minha mãe, e da minha mãe e da minha mãe, do pai e da minha mãe. Mas, além do outro, eu gênero em um lugar, o que está em 9 quilômetros com a Turquia. Epis rôas são, não poderiam entender, até o prêmio ouvimos o Alá Khoaqbar, do tipo de tzambiátos. E tivemos também a turquia. E além do outro, tivemos também turquias, então os conhecimentos em cozinha, na cozinha, na cozinha, não são apenas duas meiras dos meus, que são aquelas 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 que eu vejo na televisão. Então, as minhas me parecem, eu prefiro essas coisas, se não, eu estou aberto, para ver como me amará a brasileira, na cozinha, aqui eu quero ir, eu tenho um cabelo, mas como a liga, eu tenho um cabelo, mas como a liga, não existe. não existe e políticos, e médicos e asiáticos e então porque eu moro aqui e a mais eu estudiante na academia da música é a música é a mônica no mundo, no clássico repertório nas academias nao pôo assim, porque agora há muitas pessoas, eu coloco um coloco e que eu coloco, esse coloco são os 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 coloco quem me disse? é um coloco é um coloco e aqui é um um coloco é 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 um coloco de Marcos, de Macrópolis, de Pessoal, de Pessoal, de Pessoal, de Pessoal, de Pessoal, de Tragoldia, de Cinematógrafo. Então, as coisas que eu não tenho entendido, são as tragoldias do Meçopolem. Então, o Danai, o Vembo, o Fótiço-Polimérys, então, são as tragoldias do Meçopolem. Então, essas não têm, após eu tenho adivado, não sei se eu, não sei se eu, vou procurar, 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 vou procurar. Então, quando a wina da tragoldo, que eu vou procurar em um livro, e sim, vou procurar, vou procurar, vou procurar. Então, está muito obrigado, vou procurar. Não posso fazer isso sem aço, então. Então, esse, o que é o Jameçocalocair, ou com realmente, agora, 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 hoje, vou procurar. E depois... Vamos ver... Vamos ver... Bem... Entendido que o YouTube... Entendido... É a segunda minha vida... E o hobby meu... O que eu já falo muito... E por isso... Eu gostaria de explicar... Por que eu trouxe o terceiro vídeo... Eu já falei... Os caras que me acompanharam... Eu já falo... Eu já falo... Eu já falo... Eu já falo... Então... Eu já falo... Eu já falo... Outro vídeo... O que vai ser... Margarido... Não vai ter... Entendido... Entendido... Diz... É... Final... E... Syntaque... Não vai ter... Unboxing... Ou não vai ter... Assim... para fazer isso, para fazer isso, para fazer isso, porque em muitos vídeos, principalmente em vídeos que têm grande provolência, como o que foi a colipthopita, ou a colipthopita, ou a colipthopita, e a qual é a qual é a palestra, então, a qual vai, vou te dizer, para fazer isso, para fazer isso, É um canal que não é um canal, uma hora de provolência, eu acredito. Então, é 100.000 reais, vou te dizer. Em este vídeo, então, o maior é a provolência, o maior é a provolência, o maior é o provolência tem um vídeo, o maior é o algoritmo do YouTube, e ele faz isso em vários outros filmes. Os filmes, então, e me escreveu alguns menores, porque não fazia hipótipos, porque nos interessa a reunião. Então, eu percebi um programa, um bom prazo para poder fazer isso, porque não é tão simples para fazer hipótipos, nas escenas gulhas, porque não é apenas anglicas, mas, quando vêem uma frase, uma mulher que me escreveu em Alemanha, 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 então, dizem, porque não fazia uma frase, ok, eu escrevi em Alemanha, é uma mulher que me escreveu em Alemanha, 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 com um bivão de 124.000 e mais para poder, E isso é 124.500, com ápíra likes, de dizer, os likes já foram 2.500 e isso é um anúncio para os crenos teatais. Mas, por isso, tem que ver muito tempo, eu pesquisar, eu acho que não esqueci, eu vou deixar o atendê-xu, porque não é só isso, são e o dia. Vou ver como eu vou fazer, não é tão difícil que eu estou fazendo agora para o fim da academia, porque o ano passado, eu vou ter mais uma ideia de que eu vou fazer, Eu vou, assim, na trecho, e no O2, o que na mathês, a outras, 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 coloredas que estão fazendo com o trabalho. E eu vou, assim, eu vou, assim, eu vou, assim, eu vou, assim, para só fazer outra vídeo na semana, que significa, quando estão trabalhando toda a semana, estava, em, às vezes, de 2 horas, o meio-mestre, Assim, não vou pegar tarde, porque a terceira é que os maiores que me acompanham, que me acompanham, ou subscribers, são online. Então, é bom colocar o meio que o meio. E, antes do outro, eu acabei de ver com tudo, porque, mesmo que, eu já escrevi na última hora, o que eu vou fazer um vídeo novo hoje, tem muito bom. Então, eu tenho três vídeos, cada 3 de semana, não vou fazer premiere, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, vai ter uma equação online que vai gravar o que faze e o que faze o que faze, 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 o que é muito bonito. E, o 5º e o Sábado vai ter online e conversa e conversa, se faze. Poxas vezes, isso, o que a respeito é o vídeo e o formato é esse, então, se eu falei que vai ter apenas uma reunião. Tio, o que é o que é? Agora, o vídeo das 5º e do Sábado, do Sábado, do Sábado, que eu vou fazer a premiere às 8 horas do dia e que muitos de vocês esperam e agradeceram e que eu agradeço muito. Não é necessário que você tenha a hora, não é necessário que você tenha que você tenha a hora, a hora, a hora, a hora, porque isso é tudo que eu estou a cair. Tudo que você está a cair sem você não se cair no YouTube. Então, por isso não posso encontrar aqueles que escrevem burdes, porque não se cairam o canal, e eu vou fazer isso. Então, como eu escrevi uma parêntese, eu escrevi... O que você escreveu? 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 Ou 해야 17 De whatever day. Eu acho.. O que você escreveu? O que você escreveu? Eu não וא�geço? Em brevemente. Como eu escreveu? Para não se esquecer. oitê a zaharínia da dica a mim, se me enganar as tétias, as papaias com os papoites, e, então, e, você vê como se vinha o limão, e, como você é a aristocrata, você é a erhota, e, quando você está, uma hora, eu não me engano, eu, sorry, então, o desafio é, é, não é, todo o humor, esse, 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 o humor, o que você sabe, é isso que eu disse, e que eu disse que eu tenho para a pânia, que eu tenho um pouco de cada vez. Então, o que você sabe, é uma simbologia. E por isso eu digo que eu procurarei, pelo menos, para fazer com um jeito mais agente. Pessoal, eu acho que o uso muito pouco, não uso muito, não uso muito, não uso muito e procurando a peixão de trofimão é muito mais rápido do que são os patropeitores, as reuniões. Não se esqueçam que o rio da vida tem aumentado para os homens. Para os homens não se esqueçam, é uma coisa, por isso nos pôram em 67 anos. Em 67 anos, os homens são os filhos e as mamães e ajudaram a crescer a crescer. Hoje, hoje, não se esqueçam isso, porque, primeiro, os pais não se gêneram, fobam. Muito obrigado! Ele falou assim que não, não nos pede e eu preciso ter que ganhar um viajão. Então, se refere por esse que eu quero ficar com ela. E assim, se quer a albí오ar ser um viajão ou não. Então, não, rapaz, democracia, o que quer. A Mãe faz todo o zumbar, se tem tudo o zumbar. Então, se têm esses cinco países, se têm uma citação, para a democracia, quando estão em dia, isso é o seu problema de eles. Ande pronto. Não é uma aprovação muito importante, não é egoistique, não deve ser egoistique, porque eu gênero o pai para mim. Quando eu gênero, devemos dizer que o homem que eu vou fazer ao mundo, vai ser um homem de cidadão, 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 e eu vou dar o seu corpo, em qualquer momento, para não se estragaçam os meus pais. Tentão, o que eu vou fazer, então, e vou fazer as redes sociais. As redes sociais, então, as redes sociais, as redes sociais, que eu vou fazer, são a minha própria aprovação. Não tenho escrito nenhum bíblio, e não tenho, se não tem um bíblio, e não tenho um cidadão, que se o que faz um um, assim, o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, assim. Pânca, eu sempre adiciono as suas necessidades, se as necessidades de mim. Se, por exemplo, dizem que a Meljana, para o Mambo LD, tem que ser tigane, porque isso apete a patroparado de tigane, e eu tenho um problema com o tigane de Meljana, com o tigane de Meljana, que é um problema, mas o tigane de meljana, ou se me anemple o tigane de tigane, e o que é, para o tigane de meljana, que é um pouco mais. Por isso, montamos a veja aqui, então, a vizemos alado, por exemplo, a esparizamos e lado e um pouco de alado noapa, mas, até para dar, A quantidade do alaço e a quantidade do alaço se torna ao meio do resultado. É assim? Se você colocar o mesmo tipo de alaço, quando você colocar o alaço, a quantidade de alaço para o alaço, não faz nada. É assim? Ligão. Ligão. E isso que eu te dou, não é necessário para o alaço. Ou seja, ou seja, o alaço, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, o dia é um dia e vamos fazer uma comida vai fazer um dia um dia não tem então e depois eu tenho um canal que o canal é o meu canal é o que é Eu tenho um playlist para aqueles que pesquisam para comida, e o playlist dizem que são fechadas no fúrno, na casa rola. Fajada, a ver, zaharoplastica, não sei o que eu tenho, eu tenho um grande playlist. Então, eu vou ver o que tem a Albina, a ver, está a zaharoplastica. Ah, tem isso. Se eu tenho um alimento de alimento dentro do fúrno, eu vou fazer isso. Se eu não tenho, eu vou para outro blogger. E, além disso, o YouTube me dá uma análise, de uma visão que eu tenho, eu, eu, os homens me acompanham e as pessoas me acompanham. E, então, os homens me acompanham, me acompanham, me acompanham, me acompanham, me acompanham, 35% aos 45%, 1%, de 45% aos 55%, de 45% aos 55% aos 55% aos mais, um pouco maior, um pouco maior, de 55% aos 65% aos mais, e o maior maior é, é, de 60% aos... não sei quanto. Então, o que significa? Eu acreditarei aos homens de cerca de sua idade. O que significa? A medida que eu, independente de qual está a saúde, a nossa saúde, se não é tão tão boa, necessariamente, necessariamente precisamos mais atenção. Mas, dizem-se que os mais de nós são mais ou menos as idias. e os nossos sintetizos, devem de alguma forma e depois de se mudar. Como pudemos fazer até os 30, 40 ou agora, não podemos fazer até os 60. Ou pelo menos não podemos fazer com a mesma variedade e as mesmas. Então, eu tento ver os tipos para a comida tradicional, para ser um pouco mais para nós. Então, além dos outros, nós temos os homens 60 anos, os fermentos, os fermentos, os fermentos, não devem ser mais de 1.200. Então, eu tenho 1.76, que significa que eu sou um agente de saúde. Então, eu vou falar agora sobre o problema de saúde. Então, eu tenho 1.76, que significa que eu sou um agente de saúde. Então, eu tenho 1.76, que significa que eu sou um agente de saúde. Então, eu vou falar sobre isso, isso eu queria dizer. Então, eu tenho 1.500, que significa que eu sou um agente de saúde. Então, eu tenho 1.200.000. Então, eu Don também tenho 2.200.000. Eu estou através de 1.200.000. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu tenho 2.000.000. sem que nos curarmos, depois das 6 ou 7, que pêfes o corpo e devem ter que precisar de um homem e devem ter que precisar de preparar o organismo para o seu corpo. Então, até aqui, eu estou bem, não sinto cura-se. então, para apenas depois das 7 horas do vídeo que eu acho que é muito fisiológico porque é um homem que é um homem que é um homem que é um homem porque os Nães não podem muito para se acirar, se não tem queimar se acirar, se não tem queimar porque é um homem queimar porque é uma espada em uma espada, o adrenail é um homem então, para não, não vai falar para ele não é um homem queimar ou seja, às 5 horas do prédio não vai dormir, porque você é um pouco mais rápido. Nós, mas, precisamos de deixar os nossos próprios, às 16h00, às 17h00, para começar o organismo. Eu não falo com as escutas, eu com as escutas, com as escutas, com as escutas, com as escutas, com as escutas. Então, às 17h00, às 17h00, pode não se escutas, assim, mas, mas, às 17h00, eu comiço. Então, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu não tenho a escutas, eu não tenho a escutas, eu não tenho a escutas, mas, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, então, eu vou ler, eu vou ler, também, o DOOS, pessoalmente, infos, antes, braço tudo, não é tanto, legalmente. É um bom dia. Então, cães e agôria. E amas, meus pais. Muito me piaçou agora a parla, então, terminando aqui. Vou falar aqui no próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado. E se esqueçam dos seus amigos. E se agradeço até o próximo vídeo. Gia vocês.